Caia a tarde, cheia um viador E um bebo atrajando luto Me lembrou Carlitos, a lua Na qual a dona do cordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de ar e o gel E lúveis, lá no mata borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco, louco O bêbado com chapéu corpo Fazer referências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a porta do irmão do Enfim Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei que uma dor assim fungente Não há de ser imutilmente A esperança dança Na corda bamba de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar Azar, a esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar A lua Mas caía Mas caía Caía A tarde de feitos de aluno E um bebo adubrajando luto E lembrou carritos A lua Tal qual a dona do bordé Pedia cá de estrela fria Um brilho de álcool E nuvens Lá numa taburrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Que sufoco Louco Porque bato com chapéu pouco Fazia referências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão do Enfim Com tanta gente que partiu Com um rabo de foguete Chora A nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No sol do Brasil Mas sei Que uma dor assim gentil Não há de ser imutilmente A esperança Dança Na corda bamba de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar Azar A esperança A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Que voa Senhoras e papas, Verônica, nosso emíso acendriante. Amém.